E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova skin aqui e um novo veículo de Cyberpunk para GTA San Andreas, tá? Que eu já comecei a procurar aqui, encontrei dois itens aqui, tá? Essa skin aqui é do GTA V Online, só que modelo Cyberpunk, tá lá como Cyberpunk, modelo cabelinho azul, óculos com roupa futurística, tudo padrão a Cyberpunk, né? Não saberia se dizer se é o 2077 ou qualquer outra versão antiga, né? Mas tá aí, quem procura pode estar utilizando, tá? E eu vou, deixa eu desativar aqui esse modo aqui, isso aqui é do vídeo anterior. E eu tô também utilizando aqui o novo veículo, este veículo aqui, ó, que é o quadra de Cyberpunk, olha aqui, ó, que aparece lá nas propagandas lá, ó. O LED é traseiro, a noite já acende, olha só os LEDs como são, né? Muito, muito bonito, ó, ele é, ele altera o veículo Cheetah do jogo, tá? Olha só a frente dele, é bem estilo Cyberpunk, né, ó, as lanterninhas de LED, os farolzinhos de LED, retrovisor, até o interior ali, ó, tem um painelzinho de LED. Aqui eu tô sem a câmera em primeira pessoa, mas dá pra visualizar, ali no meio tem um LEDzinho ali, ó, verde, bem ali, ó, tá? Então já começou a aparecer aí, essa skin aqui já foi feita em 2018, tá? E o veículo é de 2019. Vou deixar o link direto aí de download aí na descrição do vídeo, né? A gente, todo mundo sabe hoje em dia que não se pode colocar mais alguns certos links direto na descrição dos vídeos, porque o YouTube não tá gostando, né? O YouTube dá aquelas verificadas lá, ele, por isso que eu tenho que colocar um encurtador de link, eu sou obrigado pra não afetar os meus vídeos, todo mundo sabe disso, né? Eu ainda me atrevo, certo é nem colocar link, mas eu ainda me atrevo a colocar os encurtador ainda, tá? Mesmo sendo ruim, vocês tem que entender aí que é por causa do YouTube, tá? Então, ó, a gente vê o veículo, é bem simples o veículo, mas ficou muito bonito, ó, tá? Ficou super bacana, né? Eu tava utilizando aqui o mod aqui, esse mod aqui é o... É o Crown... Drown Dolls... Pera aí, é Drown Dolls... Drown Calls, alguma coisa assim. Que eu compartilhei no vídeo anterior, ele mostra as colisões, isso aí que tá piscando tudo verde, rosa, roxo. É, modelos de colisão aqui da estrutura 3D do cenário, por isso que tá acendendo assim, ó, tá bonito de noite, né? Lembra... Pra lembrar mais ainda do Cyberpunk lá, que é cheio de LED, de neon e tudo mais. Mas... Mas... É... Tava bacana. Aqui é o... O GTA Allian City, que eu tô demonstrando, né? Instalei tudo através do mod Loader, que eu coloquei. O mod Loader pra testar aqui, ó. E instalei a skin, na skin Selector, de mod Loader e o veículo aqui eu adicionei dentro do jogo, tá? Olha, Didi, aqui o veículo, como é bonito, tá? Deixa eu desativar esse Drown aqui. No vídeo anterior eu falo mais sobre esse mod aqui de visualizar colisões do jogo aqui, tá? Vocês vejam no vídeo anterior a este aqui, no canal. E o mapa aqui, como eu já disse, é o Anderius City, conhecido como Alien City. E é o mapa que mais lembra o estilo do jogo, que é o Cyberpunk lá, o 2077. Qualquer outra versão de Cyberpunk que é tudo futurística. A diferença é que aqui é voltado mais para alienígenas, misturada com robôs também, tá? Vai ter androides aqui, metade homem, metade robô, humano com cabeça de cachorro, igual vocês estão vendo aí, ó. Umas góticas pulando. Tem totalmente robô aqui, ó. Dançando aqui o jeito que ele anda. Então, muita gente já conhece. Quem não conhece, pesquisa aí no meu canal sobre Alien City. Eu já estou fazendo até as missões aqui para finalizar o jogo, né? E é como eu disse nos vídeos anteriores, isso aqui é o que mais lembra. Isso aqui é... Eu acho que foi feito dois anos ou quatro anos depois de lançarem o GTA San Andes. Eu não sei, os russos lá fizeram, o ucraniano, não sei. E eu estava vendo através desse mod aqui, ó. De mostrar os colisões. É tudo perfeito. Tudo. Todos os modelos de colisão dos veículos, de cada veículo. Não vi nenhum torto, nada. Nem uma paredezinha invisível dessas colisãozinhas verde torto. Os colisões dinâmicas. Não vi nada. Parece que foi feito pela própria Rockstar do Norte, lá. Rockstar Games fez esse jogo de tão perfeito. Tudo redondinho. Os materiais, ó. Ó, o veículo ali, ó. É tudo próximo. Até esse veículo aqui está perfeito também, ó. Está vendo a colisão? A verde que eu falo, né, ó. Ela pisa certinho. Está bem próximo do capu aqui, tá? Então, está bem legal aqui, né? Está certinho, ó. Está perfeito, tá? E é isso aí, galera. Vou deixar todos os links na descrição. Se você for novo no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu joinha. Gostou, né? Para o YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo. Te indicar mais vídeos meus aí, que você ainda não tenha visto, tá? Ou ative o sininho também. É uma boa também, tá? Eu gosto de andar à noite aqui nesse mapa. Com esse negócio ativado que fica algo bem psicodélico aqui, né? Esse mapa, assim, com esses LEDs de neon aqui, ó. Pronto. Cyberpunk aqui no GTA San Andreas. Aqui, ó. É GTA vai... É... É... O Anderio City aqui é em cima... É base do GTA San Andreas mesmo. É em cima do próprio GTA San Andreas. Eu já compartilhei um vídeo aí que o pessoal tá começando a converter lá o Vice City pra Cyberpunk, né? Aqui já é San Andreas mesmo. O padrão do estilo jogo. A engine, né? A engine é a base da estrutura do jogo. Mas estão fazendo pra Vice City também, né? E logo, logo vai tá cheio de coisa. Apesar de todos os... Pessoal reclamando dos bugs, tudo do... Do jogo original mesmo lá. PS4 Fat Slim e o Xbox Ano. Pessoal reclamando. O jogo, acho que... Como ele é um jogo feito pra... Pra nova geração, assim, né? Basicamente, praticamente. Então... Com certeza vai... Vai render muito ainda o jogo ainda. Tá? E é isso aí, galera. Beleza? Então, um veículo super bonito aqui. O quadra. E uma skin aqui de Cyberpunk pra você já começar a adicionar aí no GTA de vocês aí. Beleza? Então... Fui!